Tânia, Zé Pedro, um beijinho para vocês, Carlos Oliveira, um forte abraço. Eu estou aqui à espera de gravar, infelizmente não posso estar aí convosco, mas o projeto de Moving Food Truck foi muito especial para mim, foi um privilégio, para já porque tive a oportunidade de trabalhar com dois irmãos, dois irmãos para mim, eles são irmãos na vida real, mas são como se fossem irmãos para mim, o Mário Patrocínio e o Pedro Patrocínio, da Bro, com a FCB Lisboa, com o Edson Ataíde, foi um projeto excelente, ainda por cima por uma causa tão nobre, e praticar desporto é isto mesmo, faz bem à mente, faz bem ao corpo, torna-nos mais sexys e é muito importante porque evita os danos colaterais associados à obesidade. Por isso, mexam-se!